Hoje vocês vão conhecer um anime bem diferenciado, onde o Prota vira um escravo em seu emprego, e graças a um apocalipse zumbi não precisa mais ir trabalhar, ficando livre para fazer tudo que sempre teve vontade, então sem mais delongas bora lá. O anime começa mostrando o primeiro dia de trabalho do jovem Tendou Akira, um rapaz de apenas 24 anos que acabou de se formar na faculdade e estava em busca de seu primeiro emprego. O garoto estava super entusiasmado pois havia conseguido a vaga de emprego na área dos seus sonhos. Quando o menino chega na empresa o seu chefe lhe apresenta para os seus novos colegas de trabalho. Todos ficam felizes em receber Akira pois o garoto é jovem e está cheio de vontade de mostrar serviço. Enquanto conhece o seu novo ambiente de trabalho, o Prota acaba esbarrando com uma linda moça que está carregando uma pilha de documentos, e devido ao incidente acaba caindo tudo no chão. Rapidamente o garoto se abaixa e começa a ajudar a menina a catar os papéis do chão. Nesse momento o mundo parece parar pois Akira repara que aquela moça é muito linda. O menino se apaixona à primeira vista, logo de cara a garota se apresenta como Otori Saori e que também será sua colega de trabalho. Após se conhecerem o rapaz vai até a sua mesa colocar suas coisas e também conhece o seu supervisor de departamento, que naquele momento é bem gentil com o protagonista, dizendo que o garoto pode tirar qualquer dúvida com ele ou se precisar de algo é só chamá-lo. O primeiro dia de trabalho passa rápido para Akira, que está super animado pois agora trabalha em uma empresa dos seus sonhos. No fim da tarde todos os funcionários se reúnem em um bar e tomam algumas bebidas enquanto conversam em grupos. Os colegas de trabalho se mostram contentes em conhecer mais sobre o rapaz, enquanto isso na mesa da frente estava Saori, que o jovem não parava de admirar sua beleza. Então Akira promete para ele mesmo que a partir do próximo dia ele vai dar o melhor de si naquela empresa, para que assim ele se destaque e acabe chamando a atenção de Saori com seu esforço e determinação, e quem sabe ela possa se interessar por ele. Só que meia hora depois, de repente todos se levantam da mesa com uma expressão estranha no rosto e colocam seus crachás de volta, dizendo que está na hora de voltar ao escritório. O prota fica sem entender nada naquele momento, pois em sua cabeça o expediente daquele dia duro de trabalho já havia terminado, e ele iria para sua casa depois disso. Mas como o garoto é novato seguiu seus colegas até o escritório, e lá todos viraram a noite trabalhando sem parar na frente dos computadores cada um em sua mesa, onde só paravam alguns minutos para comer algo, que inclusive vende nas máquinas de comidas que tem no próprio escritório. Dessa forma se passaram dois dias e Akira já estava exausto de tanto trabalhar, com fome sem descanso. Nem para dormir um pouco, o menino estava parecendo um verdadeiro zumbi, com olheiras e se arrastando de tão cansado que estava. Depois de dois dias trabalhando virado, o garoto finalmente foi liberado para voltar para sua casa. Chegando lá o rapaz só se jogou em sua cama e rapidamente caiu no sono. Nesse momento parece que as horas viraram minutos de tão rápido que passou aquela noite de sono. Então ele acorda com o barulho do alarme e pensa cinco vezes se vale a pena ou não voltar para aquele escritório e trabalhar. Pois finalmente a sua ficha caiu, e o prota percebeu que aquela empresa se tratava de uma empresa exploradora, que transformavam os seus funcionários em verdadeiros escravos do serviço. Porém Akira pensa melhor e toma coragem, e diz que pretende encarar a realidade sem fazer corpo mole. Pois aquele era apenas o seu terceiro dia de trabalho naquele escritório, e ele não iria desistir assim tão fácil. Afinal arrumar um emprego naquela área era algo bem difícil. Motivado a enfrentar mais um dia de trabalho, o garoto chega no escritório e começa a perceber a real personalidade de cada um. O supervisor na verdade era um homem bastante estressado com o emprego e acabava descontando isso, tratando os novatos com extrema arrogância quando eles iam pedir sua ajuda em algo. E quando não pediam ele reclamava do mesmo jeito pois faziam as coisas sem antes consultá-lo. Assim dois anos se passam e o prota continua naquele emprego infernal, vivendo no automático todos os dias, acordando e sendo praticamente obrigado a ir trabalhar naquele escritório caótico. A única coisa boa nisso tudo era a saori. A sua paixão secreta do trabalho. Nesses dois anos o garoto ainda não tomou iniciativa para se confessar. Porém continua a cada dia mais apaixonado pela sua bela colega de trabalho, que sempre é gentil e educada com ele. Às vezes a jovem até demonstrava se preocupar com o prota, perguntando se ele já havia almoçado, afinal o garoto trabalhava tanto que acabava se esquecendo e até não tendo tempo de se alimentar ou cuidar da saúde. Embora todos na empresa saibam que ela é a queridinha do chefe e tem certos privilégios, em troca o homem escroto tem relações íntimas com ela. Até mesmo no horário de trabalho onde o cara chama até sua sala e obriga a moça a dar uma brincada com ele. Mesmo aqui escutando tudo no lado de fora ele continua apaixonada por Saori e não pretende desistir de confessar seus sentimentos a ela. Nisso mais um ano se passa. Muitos funcionários já se demitiram e desistiram daquele emprego infernal, porém o prota segue em seu terceiro ano de trabalho. Agora o garoto já é um veterano no escritório mas isso lhe custou tudo, o menino não tem mais tempo pra nada, onde vive em função daquele emprego e só vai visitar sua casa para dormir, com uma rotina desgastante que está acabando com sua saúde física e mental a cada dia que passa, fazendo ele até se parecer com um zumbi de tanto que trabalha no escritório. Todos os dias quando acorda Akira pensa em desistir e não ir trabalhar, mas o garoto se sente obrigado a continuar, senão o chefe vai lhe demitir e com isso vai sobrar ainda mais trabalho pros seus colegas, que também já estão exaustos daquela vida. Só que numa bela manhã quando está saindo de sua casa, o menino percebe que tem uma multa em sua porta, pois o garoto esqueceu de pagar a mensalidade de sua bicicleta, com isso ele vai até o apartamento do síndico do prédio para pagar aquela multa, mas quando o rapaz entra no local se depara com a cena mais bizarra que ele já viu em sua vida, onde o velho estava sendo comido vivo por um zumbi, que dessa vez era literalmente um zumbi. Naquele momento Akira fica em choque sem acreditar no que está vendo, parecendo até coisa de filme. Após ficar paralisado por alguns segundos tentando digerir tudo o que está acontecendo em sua frente, os zumbis começam a correr atrás do garoto. Ele começa a fugir do prédio para não ser mordido pelos bichos e tenta correr o mais rápido que pode. Quando o rapaz olha ao seu redor percebe que a cidade toda está tomada por imensas hordas de zumbis, onde está acontecendo um verdadeiro apocalipse no mundo real, só que é no meio do caminho Akira para por alguns instantes, e percebe que devido ao que está acontecendo ele não vai precisar ir trabalhar. O que deixa o garoto imensamente feliz pois finalmente está livre daquele emprego infernal que estava acabando com sua vida. Akira fica tão contente que até volta a enxergar o mundo de forma colorida novamente. O prota começa a pensar nas coisas que vai fazer durante aquele dia de folga, pois faziam três anos que o menino não sabia o que era uma folga. São tantas possibilidades que o rapaz não sabe por onde ele vai começar, mas nesse momento Akira se lembra de Saori, sua grande paixão do trabalho. E imagina que ela pode estar correndo perigo já que a cidade está tomada por zumbis. Ele resolve ir até a casa da colega para ver se ela está bem e também para finalmente se declarar, confessando o que sente pela moça de uma vez por todas, pois já se passou três anos guardando isso dentro de si. Além de tudo ele não tem mais nada a perder. O rapaz encorajado pega sua bicicleta e sai pedalando rapidamente até a casa da sua amada em meio a um apocalipse zumbi. Quando o prota chega no apartamento da moça ele toca a campainha porém ninguém o atende, então o menino resolve entrar na casa por conta própria pois nota que a fechadura está destrancada e acaba dando de frente com o seu chefe que agora foi contaminado e se tornou um zumbi bizarro e assustador. Akira teme que Saori esteja correndo perigo e tomado pela coragem de proteger sua amada. O menino começa a fazer um discurso para o seu chefe, dizendo tudo que ele sempre quis dizer para o homem mas não tinha coragem. O prota se demite mas ao mesmo tempo demonstra sua gratidão pela oportunidade de emprego que o homem lhe deu. Tudo isso enquanto enfrenta seu chefe zumbi em uma luta corpo a corpo. No final Akira consegue empurrar o bicho pela janela daquele prédio jogando o gordão de uma grande altura que acaba caindo no meio da rua todo espatifado. O prota imediatamente vai até o quarto e quando olha para a cama se depara com sua linda colega de trabalho só de pijama, mas nisso percebe que chegou tarde demais, pois a moça já foi contaminada e também se tornou um zumbi. O rapaz fica desesperado vendo aquela cena e começa a chorar, justo no dia que ele tomou coragem para se confessar para a menina tudo aquilo estava acontecendo. Mesmo assim Akira se declara para Saori, dizendo tudo que sentia em seu coração para sua ex-colega de trabalho e em seguida lhe dá adeus, revelando que a moça foi o seu primeiro amor. A zumbi começa a correr atrás do garoto, que foge daquele local para salvar sua vida, então mais tarde já em um local seguro. O prota toma uma deliciosa água enquanto está sentado em uma calçada refletindo sobre a vida e também no tempo que lhe resta naquele mundo apocalíptico. Com isso o rapaz entra no estabelecimento onde pega uma caneta e um papel, e resolve que a partir de agora irá fazer tudo que sempre teve vontade, mas que não tinha tempo de fazer, afinal estava preso na sua antiga vida sendo escravo num emprego infeliz, que só servia para acabar com sua saúde física e mental. Agora que o garoto não precisa mais ir trabalhar, ele decide que irá aproveitar a sua vida ao máximo. O prota então começa a escrever naquele papel uma lista, com as 100 coisas que ele gostaria de fazer antes que ele virasse um zumbi. Assim chega ao fim o resumo do primeiro episódio desse anime bem diferenciado. Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like e de se inscrever para ficar por dentro dos próximos animes. Até a próxima!